Tobe! Entrevista! Tô te estranhando, Tobe. É gostosa da viúva negra, eu entendo, mas o loirinho do martelo que parece destaque da escola de samba... Ah, já sei, o homem de ferro. É de ferro o que você gosta. Cara, eles povoaram as fantasias da minha adolescência. Que tipo de fantasia? Você na cama com o Bruce Banner e ele gritando, me bate, me xinga pra eu virar o Hulk? Não! Fantasias heróicas! Criaturas destemidas e poderosas salvando vidas inocentes! Tolinho, onde essa galera mora? Nos Estados Unidos. Quem é o Capitão América? Um militar estadunidense. Como Tony Stark ficou rico? Vendendo armas. Pra quem? Pros Estados Unidos. Pra quê? Pra fazer guerra! Por que você tá criticando os super-heróis? Você é o chefe deles! Justamente por isso. Se eu fosse subalterno, eu puxaria saco. Você comanda a SHIELD, um organismo internacional de segurança. A ONU e a OTAN vão te demitir quando assistirem essa entrevista. Não, não vão. Se tentarem, eu alego que é preconceito porque sou deficiente visual. Sabe como é? Esses cargos são políticos e político não corre risco. Bate-bola, jogo rápido! O maior inimigo! Preciso dizer. Doente verde? A Liga da Justiça, claro. Eles também são heróis! Não, imbecil. Eles são concorrentes. Tem até um milionário entediado sem super-poderes que se acha o máximo só porque tem grana pra gastar em equipamento. Eu não vou ver seu filme. Vai. Não vou. Ô, galera, ele vai ou não vai? Ah, vai! Eu vou, eu vou. Boa noite. Tobi, entrevista!